...realizar o sonho da graduação. Olha, e a Facene é a mais conceituada faculdade na área de saúde da Paraíba? Tá pronta esperando por você. Dá só uma olhada nesse vídeo super especial, que eu tenho certeza que vai mudar o seu futuro profissional. Estão abertas as inscrições para o vestibular 2021.1 da Facene. E como é bom estar de volta. Só que dessa vez, eu não estou sozinha, né Carol? É isso mesmo, da Luz. Durante minha jornada de conhecimento, pude ter a certeza que a Facene é a melhor escolha. E se você perdeu os 9 episódios, aproxima a câmera do seu celular nesse QR Code. Somos uma das faculdades mais reconhecidas do Brasil, formando os melhores profissionais há mais de 20 anos. Com hospital exclusivo conveniado, dois centros de saúde, fazenda escola e academia própria. E agora com as novidades. As quintas escolas de odontologia e fisioterapia. Somos a faculdade que mais investe em tecnologia, modernidade e que acompanha a evolução da educação. Por isso, pensar no futuro é ser Facene. O que a Facene você já conhece, né gente? A Facene possui estrutura de excelência, tecnologia avançada para a sua formação. São 9 opções de cursos esperando por você. Tem enfermagem, tem farmácia, odontologia, fisioterapia, educação física, psicologia, radiologia, agronomia e ainda tem medicina veterinária. Então, pensar no futuro é ser Facene. Acesse facene.com.br ou entre logo em contato através do WhatsApp 9392-0134. Mande a sua mensagem, fale com o pessoal da Facene para você garantir o seu futuro profissional. Vamos para o intervalo, mas olha, na volta a gente vai ver que a Câmara da Capital vai recorrer...